Voltei! Quem gostou, gostou. Quem não gostou... Ficar preso dentro de casa foi uma das coisas mais desafiadoras que acho que todo mundo passou. E hoje preciso falar disso. Coisas incríveis que aconteceram na quarentena. E aí, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem. Aliás, comigo está muito bem, incrivelmente bem, pra uma pessoa que está há quase um ano presa dentro da sua própria casa, saindo somente o necessário. Quando começou a quarentena, foi bem uma época que eu tava tentando voltar a fazer vídeo, porque eu tinha parado um tempo. Quando comecei a pensar em voltar, veio a quarentena e minha... Acabou com a minha vontade de fazer qualquer coisa que não fosse deitar e rezar pra acabar logo. Porque eu achei que ia durar uns três meses. Ainda tava achando difícil ficar três meses em casa. Estamos aí há quase um ano. E o que eu quero dizer é que eu me virei muito bem na quarentena. A quarentena teve o seu lado negativo, que é uma coisa muito grave e horrível. Porque muitas pessoas morreram. Pessoas que eu conheço, pessoas que você conhece, pessoas próximas. Pessoas não tão próximas, mas enfim. Seres humanos morreram e isso não é uma coisa boa. Pra gente que não entende, a morte não é uma coisa boa, né? Não estou falando do lado religioso, espiritual, né? É, vocês entenderam, né? Pra gente que morra... É isso. E a gente não sabe lidar com a situação da qual a gente não tem controle. Porque na vida a gente fala assim, amanhã eu vou acordar, vou fazer isso, fazer aquilo, fazer aquele outro. Algumas coisas no meio do caminho dá errado, mas a maioria a gente consegue controlar, programar na verdade, né? Mas a quarentena veio e o coronavírus veio pra mostrar que a gente não tem controle de absolutamente nada. Que a gente está na mão do destino. No começo da quarentena eu fiquei triste. Tive que lidar com uma depressão, com um bololô, um bafafá, um... E vou contar pra vocês o que aconteceu, o que mudou a minha quarentena, o meu jeito de ver a quarentena. Que eu acho, na verdade, que Deus, ele dá uma compensação pra gente. Eu sempre enxergo assim. Quando você é uma coisa muito ruim, uma compensação vem. Baixei um jogo no meu celular, que a minha terapeuta falou, ocupa a sua cabeça. Vai fazer outras coisas, só trabalhe, só pensa nos seus problemas, enfim. Família, coisa assim. Vai distrair a sua cabeça, porque esse problema que você está não vai resolver se você não distrair a sua cabeça. Você tem que ter uma cabeça tranquila pra você conseguir lidar com a situação, beleza? Baixei um jogo de jardim, que você ia montando jardim, você ia ganhando os pontinhos e ia montando jardim. Vocês estão me entendendo ou eu estou com pouca dicção hoje? Chegou numa fase desse jogo de jardim, que eu não conseguia passar. Aí eu fiquei sabendo que tinha gente que jogava esse joguinho e fazia live desse joguinho, explicando como passar das fases. Fui eu procurar essa live do jogo de jardim, eis que achei umas lives que salvaram a minha quarentena. Eu sou exagerada, né? Aqui foi o GTA. Eu já tinha visto, já tinha jogado, mas não dessas lives que é tipo uma novela. Falando nisso, eu parei essa novela, eu há muito tempo não vejo série, não vejo livro, porque eu sou um problema. Eu vivo aquilo ali. Eu viro o quê? O personagem do livro. Eu viro o quê? A personagem da novela. Eu viro o quê? A personagem da série. Aí quando dá errado, dá do jeito que eu não quero, não é do jeito que eu esperava, aí eu fico decepcionada. Aí eu choro, aí eu me fecho, aí é como se acontecesse na minha vida. Então o que eu fiz? Falei, parei. Isso é uma coisa muito louca que eu tenho, mas eu tenho. Porque eu não me conformo de acabar. Eu tenho um problema com mudanças, um problema com fim. E isso também eu descobri na quarentena. Mas enfim, achei essa live e comecei a assistir. Era uma coisa muito assim, tipo uma novelinha. Esse personagem dessa live que eu comecei a assistir, ele era de um... Morava numa... Era um morador, não. Ele era um traficante de uma favela que chamava Morro dos Cinzas, na Cidade Alta. Eu comecei a acompanhar essa vidinha desse personagem, chamado Dig Jim. Que quem faz é o Joe Bernardino. E comecei a acompanhar essa vidinha desse personagem traficante do Bom Coração. Porque o bandido bom... O bandido bonzinho... Aí eu comecei a ver que ele tinha amigos. E eu comecei a acompanhar as lives dos amigos, dos amigos, dos amigos. Aí encontrei três, encontrei... Enfim, encontrei uma infinidade de gente. Estava ótimo. Estava tudo indo maravilhoso. Eu assisti nas lives. Assistia quando dava, acompanhava aquela novelinha. Mas eu tava tranquilona. Eu não sei que chave que virou na minha cabeça. Aliás, eu sei que chave que virou na minha cabeça. Foi os cão que eu encontrei no Discord. Quem joga esse jogo tem um Discord. E eu encontrei nesse Discord uns cão. Que hoje são meus amigos. Que a gente criou um grupo. Que aquilo não é de Deus, não. Aquilo não é uma coisa normal, não. A gente conversava 24 horas na quarentena. E daí... Juro pra você, a solidão que eu tinha... Porque eu comecei a sentir muita solidão na quarentena. Por mais que eu estava com a minha família dentro de casa. E vendo meus pais e minhas irmãs. Ali o núcleo da nossa família. Eu me sentia muito, porque eu sou muito sozinha. Porque eu sou muito de... Amigos. Eu sou muito de... Abraçar as pessoas. Nem abraçar. Eu posso abraçar. Não posso beijar. No meu aniversário, estava de quarentena. A minha amiga, Nani. Vem de Biúna até Sorocaba. Colocou no meu portão um bolo. Uma caixa com bolo. Com salgadinho. Com cartinha. Com tudo. E me viu de longe. Me mandou um beijo. Deu um chá. A mãe dela e foi embora. E se isso é não ser uma pessoa de sorte. Já não sei mais o que é. Então assim. Eu sempre fui muito apegada com meus amigos. A Nani eu vi... A última vez que eu vi ela foi no meu aniversário. Depois eu não vi mais. A Caca, a Karina, a Karol, o Grazi. Eu não vejo há muito tempo. A Atila. Todo mundo. Só que nessa quarentena. Eu encontrei essa turminha. De cão. Por conta do GTA. Não é muito louco? E eu criticava todo mundo que gostava de jogo. Olha como a gente não pode... Criticar as pessoas, né? A gente não pode falar... Eu jamais vou perder meu tempo. Porque eu falava. E agora? Esse GTA me levou de volta pra terapia. Porque eu comecei a surtar num nível. Mas num nível que era uma novela que eu não podia perder um episódio, um capítulo. E é uma novela da qual a gente pode opinar no chat. A gente pode falar o que a gente tá achando. Então assim. É... É uma coisa que mexe com você. Aí quando as coisas não saem do jeito que você quer. Por exemplo, esse RP do Diggy Jim. Ele namorava lá. Tinha um casalzinho lá. Eu vou me arrepender talvez desse vídeo. Porque eu tô me sentindo um pouco... Um pouco fora da casinha. E a gente se apaixonou por esse casal. E do nada acabou. Sabe? Do nada. Aí eu pensei assim. Sou uma mulher desconstruída. Sou uma mulher muito dona de mim. Muito dona do meu coração. Não sou... Não vou sofrer mais com términos. Não vou sofrer mais por amor. Estou numa boa. Estou numa nice. Acabou o casalzinho desse personagem de Diggy Jim? Eu... Me controlei. Mas eu acordei com a sensação... Sabe quando você acorda com a sensação de um término? Falei o quê? Se eu não vou sofrer na minha vida. Que eu me prometi pra mim. Eu vou sofrer por causa do boneco de Avatar. Não vou sofrer, não. Peguei meu celular. Entrei no WhatsApp. Entrei no Discord. O que que fala? Eu tô sofrendo. Eu tô chorando. E a vida acabou. Falei, não tô louca sozinha. Então quer dizer. Sinto eu o quê? A tristeza do término de um relacionamento. Senti quando o 13 ficou. 13 é o nome de um personagem. Quando ele ficou sozinho. Que todo mundo foi embora. E ele ficou sozinho na cidade. Senti a solidão do personagem. Era como se eu tivesse perdido. A minha família de amigos. E eu estava sozinha. Isso não faz bem. Não faz bem. E eu sei? Sei. Tenho consciência? Tenho. Quero parar? Não. E... Muito maluca. Paola, socorro. Essa minha terapeuta falou que eu tinha que parar com isso. Paola, se você tá assistindo esse vídeo, me desculpa, mas eu não consigo. Tá sendo mais forte que eu. E o que eu não levar pra terapia, eu não tenho que falar, hein? Só isso que eu tô falando. Agora é momento xuxa. Você quer mandar um beijo pra quem? Pro meu pai, pra minha mãe, especialmente pra você? Não. Quero mandar um beijo pra... É isso que eu quero deixar bem claro. Eu fiquei enlouquecida por causa de um boneco de avatar. É o cúmulo da loucura. Se é normal ou não, não sei. Mas sei que está me fazendo muito bem. E é isso. Eu acho que minha família vai me interditar depois desse vídeo. Mas como eu sempre fui muito sincera aqui com vocês, eu não ia chegar aqui e pagar de... Ai, na quarentena estou meditando. Estou encontrando a luz e abrindo minhas chakras. Não estou. Fazendo grandes amizades. É isso. A vida realmente é um cabaré.